Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, e o verso de número 1. Amado, amada do Senhor Jesus, nós estamos vivendo num século onde tudo acontece com muita rapidez. Você sabe que a tecnologia vem evoluindo, e tudo vem evoluindo muito rápido. Hoje nós não temos mais aquela facilidade de esperar que nós tínhamos antes. Veja só, as crianças. Você já percebeu como as nossas crianças estão nervosas, estão ansiosas? Vocês já perceberam como as nossas crianças estão querendo tudo rápido demais? Eu consigo perceber isso no intervalo até de uma filha para outra que eu tenho, uma filha com 5 anos, uma filha com 6 agora, e outra com 12, 11, quase 12. Estamos na era das facilidades, da rapidez. Tudo acontece muito rápido. Quer um exemplo? O teu celular. Os celulares mais ultrapassados são celulares mais lentos, são celulares que travam mais. São celulares que nos fazem perder mais tempo. E ninguém gosta disso. Ninguém quer um computador, ninguém quer um notebook, por exemplo, para trabalhar, que lhe faça perder horas ali na frente. Não é ruim você pegar um computador e vai fazer um trabalho, e o computador está lá girando, 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 e você não consegue resolver o que você precisa resolver. Se você vai num restaurante e você precisa comer, você também quer rapidez na entrega do que você quer comer, não é assim? Às vezes a gente quer comer mais rápido e a gente opta pelo mais rápido até do que pelo mais saudável. Se você está com pressa, você deixa de ir num restaurante que tem uma comida boa para ir até dentro do seu carro mesmo e passa ali no lanche, pega rapidinho e sai. E nós temos muita dificuldade de esperar a nossa vez. Cada dia mais, cada dia que se passa, isso tem evoluído. Quer outro exemplo? Antes nós esperávamos uma carta. Hoje tudo se resolve através de e-mails. Hoje tudo se resolve através de uma reunião remota. Tudo evoluiu bastante nesses últimos dias. Antes a gente, para marcar uma reunião em equipe, por exemplo, precisávamos encontrar um dia onde todos estivessem disponíveis para estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas hoje nós conseguimos muito rapidamente fazer uma reunião remota e obtermos os mesmos resultados. Nossa geração está crescendo na era do imediatismo. Amado ou amada do Senhor, por que eu estou falando nesse contexto sobre rapidez? Para que você perceba em si, como você vive no mundo das facilidades? E eu quero agora meditar com você nessa palavra. Quando o Senhor, Ele quer nos ensinar sobre esperar na vontade dEle e esperar no tempo dEle. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Ele fala com você nessa manhã e Ele diz, minha filha, meu filho, espere com paciência. Espere com paciência. Se você não esperar, você vai se desesperar. E desesperar fala de falta de esperança. Aqui no Salmo 69, no verso de número 3, o salmista, ele fala assim, estou cansado de clamar. secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Quem sabe você escutou essa palavra agora e você diz, nossa, parece que fui eu que escrevi isso. Eu não sei você, mas eu, por muitas vezes, leio alguns salmos e eu tenho a sensação que fui eu quem escrevi aquilo. De tanto que se assemelha ao que eu estou vivendo e ao que eu penso e ao que eu sinto. O salmista está dizendo assim, olha, eu já esperei tanto, mas já esperei tanto que eu até já cansei de clamar. Sabe o que aconteceu de tanto clamar? A minha garganta se secou, então eu fiquei esgotado. Os meus olhos, os meus olhos desfaleceram. Eu esperei tanto por Deus que eu não sei mais o que fazer. Salmo 69, 3. O Salmo 69 aqui, ele foi escrito numa situação de uma pressão insuportável. Quando o salmista escreveu, ele estava numa situação de muito sofrimento. no Salmo 69 agora, eu pulo aqui para o verso de número 29. Ele diz, grande é a minha aflição e a minha dor. proteja-me, oh Deus. Proteja-me, oh Deus. E se você olhar o contexto aqui dessa palavra, em alguns versículos ele conta que ele estava vivendo uma situação de perseguição. Ele foi alvo de acusações, ele foi alvo de fofocas, ele foi alvo de muitas chacotas. Veja, eu vou ler aqui o 18 ao 20. Ele diz assim, Senhor, aproxima-te de mim, resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. E ele começa a contar a sua história ao Senhor. E ele diz, Tu bem sabes como eu sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração. Eu estou em desespero. Isso aqui é o salmista falando com o Senhor em oração. Lá no Salmo 69, o verso 19 e o 20 agora. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. E a ninguém eu encontrei. Veja aqui o desespero, a tristeza, a agonia deste homem. Mas eu percebo também que no meio da dificuldade, o salmista, ele tinha um hábito. O hábito de buscar a Deus. No meio da aflição. A gente percebe isso quando a gente vê lá no Salmo 59. E o verso de número 9. Ele dizendo em ti, força minha. Eu esperarei. Pois Deus, Tu és o meu alto refúgio. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo na manhã de hoje. Minha filha, pode esperar em mim. Eu sou o teu refúgio. O refúgio fala de lugar. Onde você pode se esconder. Onde você pode se abrigar. Refúgio fala de lugar de proteção. Aleluia. O Senhor é o teu refúgio. Nele você pode se esconder. Nele você pode se abrigar. No meio da luta, no meio da dificuldade, o salmista, ele conta ao Senhor. Senhor, eu estou sofrendo zumbaria. É humilhação. O Senhor sabe o meu desespero. O Senhor sabe que eu estou suplicando por socorro. Mas olha, Deus, eu espero em Ti. Tu és a minha força. Tu és o meu alto refúgio. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só que a gente agora consegue perceber também o salmista, de certa forma, querendo urgência na oração dele. Como eu, como você. Aleluia. Eu gosto que a palavra de Deus, ela nos mostra exemplos de muitos homens e de muitas mulheres que eram simplesmente homens e mulheres como eu, como você. Não são metas inatingíveis. Eu vejo Davi aqui também falando da sua fraqueza. Ele contando exatamente o que ele sentia. Porque quando eu olho para Davi, eu percebo que este homem, segundo o coração de Deus, era um homem como você, como eu, um ser humano como eu e como você. Lá no salmo 69, o verso de número 17, agora, ele diz assim ao Senhor, veja só. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa. Pois eu estou atribulado. O salmista, ele tem essa sensação que muitas vezes eu tenho, que muitas vezes você tem. De que o Senhor está escondido. De que ele não quer se revelar a nós. Talvez você esteja exatamente assim hoje. Clarissa, parece que Deus se escondeu de mim. Parece que Deus se escondeu e não quer me dar resposta. Parece que Deus se escondeu e não fala mais comigo. Não dá sequer um sinal. Aleluia. Talvez você esteja assim hoje, atribulado, querendo uma resposta rápida. Aleluia. Deus, ele manda dizer a você. Eu estou te observando, minha filha. O dia e a hora de falar contigo, quem sabe, sou eu. Você precisa entender que Deus, ele tem propósitos. Quando ele é demorado a atender as nossas orações. Deus, ele tem propósitos quando ele não fala comigo do jeito que eu quero na hora que eu pressiono o céu. Porque exatamente isso que eu faço, eu pressiono o Senhor a me dar resposta, a dizer o que eu quero que ele diga, a direcionar do jeito que eu quero que ele direcione. Deus está falando para você hoje. E ele diz assim, olha, é o momento e a hora de falar contigo. É o momento certo e eu falarei. Aleluia, você recebe essa palavra? Se no teu coração hoje, se no teu coração hoje surgem essas mesmas palavras, como Davi falou, a sensação de que o Senhor está escondido. Se hoje você clama ao Senhor e diz, Senhor me dá uma resposta e eu preciso de uma resposta depressa, o Senhor está dizendo hoje, espere com paciência. Espere com paciência. O problema é que o nosso imediatismo, o que é isso? É querer as coisas rápido. O nosso imediatismo, ele nos leva a desistir de orar. Mas a lição que o Senhor nos deixa lá em Lucas, no capítulo 18, versículo de número 1, ele nos ensina a orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo, você lembra do apóstolo Paulo? Aquele homem que foi maltratado pelo Evangelho, ele disse assim, regozijai-vos na esperança. E sabe o que ele ordena, o que ele direciona para mim e para você? Sede pacientes na tribulação. Sabe o que ele fala mais? Perseverai na oração. Ou seja, na tribulação você precisa buscar em Deus forças para ser paciente. E você precisa continuar insistindo em orações. Porque, amado, amada, quem não sabe esperar, vive em desespero. O Senhor fala nessa manhã e Ele diz a você, minha filha, tenha mais um pouquinho de paciência, tenha mais um pouquinho de paciência, meu filho. Talvez você perdeu toda a expectativa de conseguir vencer. Quem sabe hoje você pensa que não adianta mais esperar. Aleluia! Quando eu vou lá em Êxodo, no capítulo 32, eu vejo um povo que não esperou Moisés descer do monte e fizer um bezerro de ouro. Quando Moisés soube ao monte ali, aquele povo começa a ser direcionado pelos seus próprios sentimentos. E aquele povo procura Arão, que ficou lá embaixo, e diz, olha, Arão, a gente não aguenta mais esperar. Vamos fazer deuses para nós, para nos conduzir nesse caminho. Não quiseram esperar a resposta de Deus. Não quiseram esperar o direcionamento de Deus. Pressionaram agora Arão, dizendo, olha, Deus não tem nada para nos falar. Nós não conseguimos mais esperar Arão. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, que subiu este monte e até agora não voltou. Aí Arão vai e toma uma decisão precipitada, pressionada, pressionado pelo povo que estava agora sem esperança, desesperado. Veja o mal resultante da falta de esperança. Veja como você faz tanta besteira quando você deixa de esperar no Senhor. Aí Arão, pressionado, agora faz ok. A gente não sabe? Nem se Moisés vai descer desse monte, então vamos resolver esse problema aqui. É você dizendo, eu não sei mais, nem se eu devo continuar esperando, então eu vou tomar essa decisão aqui. Aí Arão pega agora e diz, vamos tirar os brincos de ouro das mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam aqui a mim. Todos tiram agora os brincos de ouro, levam Arão, Arão funde aquele ouro, transforma todo aquele ouro num ídolo, modela aquele ídolo com a ferramenta, dando-lhe a forma de um bezerro, está lá em Êxodo 32, do versículo 1 até o 4. E aí agora aquele povo diz, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós vamos adorar. Foi esse Deus, um bezerro de ouro, que tirou a gente do Egito. Perceba a cegueira. Perceba o desnorteamento desse povo, querendo algo no momento determinado por eles mesmos. Veja, por que eu estou falando aqui essa história para você? Para que você possa perceber o mal, para que você possa perceber o resultado das ações de alguém que não espera em Deus e que isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós. A gente tira os olhos de Deus e começa a focar nas coisas dessa terra. A gente troca Jesus para o Zé Buxudo. A gente troca a vontade de Deus pela nossa vontade. A nossa vontade que é má, que é imperfeita e que é desagradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A nossa é má, é imperfeita e é desagradável. A nossa vontade, ela vai de oposto à vontade de Deus. O povo agora estava olhando para um bezerro que foi feito com um brinco do povo, fundido por Arão e dizendo, esse é o nosso Deus. Perceba como você fica cego quando você decide não esperar no Senhor. Perceba como você começa agora a fazer um monte de bobagem quando você sai da vontade de Deus. Ei, Deus está falando com você no dia de hoje, dizendo, minha filha, espera Moisés descer do monte. Meu filho, não tome decisões precipitadas, senão você vai ficar louco. Você vai adorar bezerro de ouro. Você vai caminhar por caminhos tenebrosos. Você vai sair da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Espera no Senhor. Descansa e aguarda a soberana vontade de Deus acontecer, porque ela, aleluia, ela te conduzirá por caminhos de paz. Ai, Deus agora fica invocado. Meu irmão, Deus liberta aquele. Primeiro Deus levanta o homem, Moisés, para ir para faraó, um caba que nem sabia falar direito. E Deus, ele mostra a sua glória, manda as pragas, abre mar. Deus faz o impossível acontecer pelo seu povo. Ai, depois Deus vê aquele povo ali corrompido. Deus diz, que povinho de dura serviço. Ou seja, que povo de coração duro, que não se curva ao que eu determino. Eu vejo que Deus fica irado. Como um pai se ira com seu filho, quando seu filho é resistente à obediência. Quando seu filho decide fazer a sua vontade tola. Eita, Deus, como é difícil ter um filho tolo. A Bíblia diz lá em Provérbio que filho tolo é a desonra para o seu pai. E aí Deus olha para aquele povo e diz, que povinho de dura serviço. Que povinho obstinado, desobediente. A Bíblia diz que o povo se corrompeu e Deus quis consumir aquele povo. Por quê? Porque não quis esperar. Achou que era melhor fazer o que queria fazer mesmo. Amado, amado. Deus diz a você através dessa palavra, filho, filha, permanece na tua posição. Aguarde a minha vontade. Você vai ver, isso é um caminho de paz. Você vai ver, faz bem para você. É o melhor para a tua vida. É o melhor para a tua família. Aleluia! Aleluia! O Salmo 62 e o verso de número 5, nós já vamos orar. Segura mais um pouquinho só para a gente orar juntinhos. Para nós orarmos juntos. Salmo 62 e o verso 5. O salmista, olha que coisa linda. Olha que oração poderosa, maravilhosa. Olha que afirmação, somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. O mundo está aí fazendo o maior barulho. Quem sabe tem até muita gente cobrando resposta a você. Cobrando posicionamento a você. Dizendo que você vai continuar assim mesmo, é? É sério que você vai continuar insistindo nesse negócio? Você vai continuar acreditando? Está um barulho grande lá fora. Mas você está igual o salmista, dizendo assim, ó. Eu estou esperando em Deus. Somente em Deus. A minha alma espera. Silenciosa. Eita, Deus. Silêncio. Aleluia! Silêncio, minha alma. Silêncio, minha alma. Oh, quanta alma aflita. Quanta alma desgostosa, perturbada. Oh, quanto barulho lá dentro, nesta manhã. Quem sabe a tua alma hoje está barulhenta, está atordoada. Meu Deus, acalma esta alma, Jesus. Acalma esta alma, Jesus. Que ela possa esperar em ti em silêncio. Tranquila, em paz. Aí o salmista, ele fala, porque dele, dele vem a minha esperança. Saiba que você não será decepcionado. Oh, quem sabe você já esperou em alguém. Esperou por alguém. Meu Deus, e você se decepcionou. Deus está dizendo, filha, espera. Eu não vou te decepcionar. Pode continuar crendo contra a esperança, igual a Abraão, quando não havia motivos para se ter esperança. Essa Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Sabe o que é isso? É você olhar e humanamente falando, você dizer assim, é. Não existe motivos para eu continuar esperando. Não existe indicativo de que nada vai acontecer. Eu olho e as coisas estão do mesmo jeito há muito tempo e a perspectiva é das piores. Não existe possibilidade de nada acontecer aos olhos humanos. O Senhor te chamou para viver um evangelho sobrenatural. Se você quiser viver aquele evangelho de esquentar banco de igreja, você vive. A escolha é sua. Mas este não é o verdadeiro evangelho que eu aprendo nas Sagradas Escrituras. O evangelho de mudança, de transformação. O evangelho de milagre, aleluia. O evangelho que faz Sara já velhinha, com seu ventre amortecido, como diz a palavra de Deus, o seu ventre sem vitalidade, gerar, aleluia, aleluia. Aleluia essa fé, esse evangelho. Aleluia que eu vejo Abraão crendo em Deus acima de tudo. E ele sem enfraquecer na fé, diz a palavra, ele reconhece que o seu corpo já estava sem vitalidade. Já estava com cerca de 100 anos de idade. Abraão olha para Sara e diz, minha velhinha, o ventre dela não funciona mais. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, ele não duvidou da promessa. E ele não foi incrédulo, mas ele foi fortalecido na fé. E ele deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus, ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Amado, amada, ainda que tudo diga não, aquele que te prometeu é fiel para cumprir o que ele prometeu. Se ele te falou, está falado. É prego batido, é ponta virada. Se Deus, ele falou, está falado. Eu repito, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo com as palavras do salmista aqui no salmo 39, o verso de número 7. Ele diz, Senhor, Tu és a minha esperança. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Olhe para aquele problema agora, aquela situação difícil, aquela causa impossível. E fale como o salmista falou aqui no salmo 39, o verso 7. Você pode olhar, você pode lembrar do que você está passando. É um marido difícil? É um filho nas drogas, na prostituição? É uma filha que está dando trabalho? É uma situação em relação à sua saúde? Você está cansado? Você não tem força mais para continuar carregando essa cruz, como você tem falado tanto? É uma causa na justiça? É uma causa lá no seu meio de trabalho? É uma situação complicada na sua igreja? São tantas situações que, sabe, são mais de uma. É mais de uma situação difícil. Será que você pode dizer, como o salmista falou, olhando para a sua situação agora? Agora, você pode dizer assim, Senhor, Tu és a minha esperança. Mas eu quero que você diga, Senhor, Tu és a minha esperança. Sim. Se você não falou convicto, encha-se de fé agora. O poder é ir na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor derrame uma porção de fé sobre você na manhã do dia de hoje, para você falar com fé. Para você falar com esperança. Com a esperança de Abraão que ele creu contra as circunstâncias. Diga, Senhor, Tu és a minha esperança. Senhor, Tu és a minha esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que essa palavra te sustente essa semana. O Senhor é a Tua esperança. Espere com paciência. Espera com paciência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que aprendamos a esperar no Senhor todos os dias. Clarissa, mais um ano se passa. Senhor, Tu és a minha esperança. Meu irmão. Não finalize esse ano murmurando, nem reclamando, porque mais um ano se passou e nada aconteceu. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira do Senhor. O Senhor é a Tua esperança. Pode encerrar esse ano dizendo, Senhor, Tu és a minha esperança. A minha esperança não vai morrer. A minha vida está nas mãos do Deus de Israel. Do Deus Todo-Poderoso. A minha família está nas mãos de Deus. Os meus projetos estão nas mãos de Deus. Eu sei que se eles não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, o Senhor vai apagar um a um do meu coração. Aleluia. A minha vida por completo, os meus sentimentos, os meus pensamentos estão nas mãos de Deus. O Senhor é a minha esperança. Eu espero nele. Aleluia. A boa, perfeita e agradável vontade é a vontade dele. Oh, aleluia. Eu espero não. Legenda Adriana Zanotto